Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós temos um convidado especial, o Bispo da Prelasia de Marajó, Dom José Luiz Ascona, um grande defensor dos direitos humanos aqui na região, aqui em toda a Amazônia. Nós vamos falar um pouquinho da realidade da Amazônia hoje, da atuação da Igreja Católica na Amazônia, a situação da Ilha do Marajó, onde ele é bispo. Vamos saber a questão dos direitos humanos, como ele tem sido atuado lá, porque justamente ali é uma região, uma área onde existe muita exploração, exploração sexual contra as mulheres, contra os adolescentes, contra as crianças, violência, tanta situação de impunidade. Nós queremos saber como tem sido o trabalho de Dom Ascona nesse sentido e como a Igreja tem levado para frente esse trabalho pastoral lá numa região assim tão exigente e tão necessária de atendimento e de cuidados. Dom Ascona, uma grande alegria tê-lo aqui e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Então, o senhor está quase há 30 anos. Eu esqueci de dizer que o Dom Ascona faz parte da ordem dos agostinianos recoletos e chegou aqui no Brasil em 1985. Em 1987, ele tomou posse como bispo do Marajó. Então, é um grande conhecedor da realidade aqui na nossa região e no nosso estado. Então, o senhor está há quase 30 anos aqui na região e no estado do Marajó. Como é essa experiência? Para mim, é uma experiência fundante. Quero dizer, fundante da minha própria personalidade humana e também eclesial. Difícilmente, na Europa, sendo sacerdote, tivesse tido desenvolvimento humano, pastoral e eclesial que tenho tido aqui no Marajó, na Amazônia. Portanto, eu devo tudo. Eu tenho servido ao povo do Marajó, ao povo da Amazônia, mas, em grande parte, o que sou, o devo, sinceramente, ao povo do Pará, ao povo do Marajó. Na sua opinião, quais são os principais problemas e desafios da Amazônia hoje e da igreja, do trabalho da igreja? Os maiores desafios da Amazônia hoje são, para mim, o primeiro é uma falta de modelo verdadeiramente humano de desenvolvimento e inculturado da nossa realidade amazônica. Portanto, tudo que se faça no ar, desprovido desta consistência realista daquilo que é a Amazônia, está afadada ao fracaso, como está, evidentemente, acontecendo. Dois, a presença tirânica, chamemos assim, do Estado, e dizem, de Brasília e de São Paulo, impondo os tipos de modelo que mundialmente son válidos, entre aspas, mas que son profundamente desumanos, estão marcando uma história triste da Amazônia, nos anos passados, no presente e pelo que se vê no futuro. Terceiro, não se vê em nossos políticos um dinamismo e uma capacidade de enfrentamento, nos nossos políticos, digo, paraenses e amazonenses capazes de dar uma viragem cultural, econômica, verdadeiramente amazônica a esta situação. E, por outra parte, os interesses do governo central, chamemos assim, da federação, com relação à Amazônia, são interesses puramente de expoliação, como foram os interesses colonialistas. Desde que o Portugal, o Reino de Portugal, colocou o pé aqui na Amazônia, o interesse foi de expoliação. Expoliação cultural se passou por encima da identidade dos povos que aqui viviam, expoliação econômica, expoliação da dignidade humana. E isso continua ainda na nossa realidade, hoje e aqui na Amazônia. E entrando na realidade da ilha do Marajó, que o senhor tem mais contato, mais experiência, vivência no dia a dia, a situação se torna mais crítica ainda? É evidente pelas estatísticas que o PNUG da ONU fez públicas faz quatro semanas aproximadamente, em que Melgás, o município do Marajó, aparece no último lugar entre os 5.550 e tantos municípios do Brasil, em IDH, em desenvolvimento humano. E junto com Melgás, tem mais outros sete. Portanto, entre os 50 municípios mais pobres de todo o Brasil, oito pertencem a Marajó. Então, por exemplo, em Melgás, o 50% da população é analfabeta. Por exemplo, o abuso sexual de menores este ano, em Anajás, em cinco meses teve 20 casos denunciados, 20 casos denunciados em cinco meses para uma população de 25 mil habitantes. 16 casos comprovados. O que quer dizer que em um ano aproximadamente são, podem ser 70 abusos sexuais, crianças ou 100, por ano que são abusadas sexualmente. Isso, em quanto estatísticas aproximativas, nos podem dar um sentido da realidade. Junto com isso está a falta de segurança pública, partindo de que não temos polícia federal, a incidência do narcotráfico de um modo violentíssimo do tráfico humano, com a proximidade de Cayenne, e dizer, da Guyana francesa, de Suriname, e também até España, Zaragoza, na Espanha, Itália, Holanda, até do fundo do mato do Marajó, são transportados, vendidos e comprados homens, mas sobretudo mulheres, homens alguns, mas mulheres e algumas menores são traficadas como mercadoria. Neste mercado de pessoas humanas, especialmente irritante, irritante a inépcia, é dizer, a falta de enfrentamento por parte das nossas autoridades. Existem alguns esforços, mas não condizem com o tamanho do desafio que estes e outros muitos aspectos apresentam Marajó. Como, por que essa ausência da presença do Estado, das autoridades, numa situação tão difícil, tão grave como essa? Como é que o senhor analisa essa questão? Historicamente, desde a saída dos religiosos que evangelizavam Marajó, em concreto dos jesuítas, em 1759, e no decorrer dos anos, em quatro anos depois, de São Boaventura e de Santo António, foi o início da decadência do Marajó, de maneira que, como a saída dos religiosos, coincide o início da decadência económica, cultural, social e política do Marajó até o dia de hoje. Existe, portanto, uma causa histórica em que a ilustração famosa dos maçons, em concreto do Marquês de Pombal, querendo estabelecer a ilustração, a iluminação das mentes escuras dos jesuítas, etc., ele quis reformar a terra e entregá-la a pessoas que pudessem cultivá-la, não no controle da criação de gado dos jesuítas, dos mercenários, etc., sino no controle livre. Porém, quem levou a terra? Levou aqueles que sempre a tempo subido, aqueles que tinham dinheiro para comprarla. Como qual? Os indígenas fugiram para os seus lugares de procedência, deixaram de ser alfabetizados, deixaram de ser grupos humanizados que estavam sendo, num grande respeito, non total, porque eran escravos ainda, mas num grande respeito foram decimados, foram acabados culturalmente, eliminados, destribalizados, até o dia de hoje. É dizer, a presença deste abandono do Estado non é de hoje, tem motivações seculares, e entre outras está também a falta de presença da igreja, como a saída também dos jesuítas, a presença de padres diosesanos, alguns dos poucos, pouquíssimos, que colocaram no penumar, de um modo permanente, somente eram as famosas desobrigas parciais, a presença destes padres non eram padres bem preparados, non eram muito cultos, e alguns tinham um comportamento ético non invejável, nem muito, para ser admirado. Isso levou também a uma ausência de motivação religiosa e humana, portanto, que seja capaz de dinamizar um desenvolvimento básico da população, como o qual, hoje assistimos a um marajó, que é muito religioso, mas pouco cristianizado. O qual se vê na falta de incidência no compromisso político, sociotransformador do nosso povo, na transição difícil de religiosidade popular para religiosidade sacramental, cristocêntrica, e, portanto, eclesial, e, portanto, sociotransformadora, para refugiar-se numa espiritualidade muitas vezes subjetivista, muitas vezes egoístamente espiritual. de alguma forma, estas são causas que incidem na situação. Como é que tem sido o trabalho, vendo essa realidade, vendo todo esse contexto, até difícil, muito amplo, das situações, como é que tem sido o trabalho na diocese do Marajó, na prelazia do Marajó? Quais são as prioridades dentro dessa, junto à população, para justamente um trabalho de evangelização, mas também de conscientização política? O primeiro passo, e que continuamos, é o de evangelizar. É dizer, quando dizemos evangelizar, é um termo tão genérico que muitas vezes não pode expressar aquilo que deve ser expressado. evangelizar em quanto comunicação da doutrina, da mensagem, dos exemplos, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E também da salvação que o evangelho traz para a humanidade de salvação, sobretudo, do pecado, da morte e dos poderes infernais. Tudo isso concretizado na história é o que nós estamos procurando levar, afinando e tratando como um segundo ponto muito relacionado com este, levando a religiosidade popular que é exuberante, poderosa, abundante, de modo intenso, em todo o Marajó apenas temos ateus, graças a Deus e os que têm praticamente aqueles que vêm da universidade, não é uma religiosidade cristianizada. Portanto, nosso empeño é anunciar o evangelho no contexto de uma religiosidade popular potentíssima, mas não ainda evangelizada. Terceiro ponto, nesta linha de pensamento precisamos avançar partindo desta aproximação a Cristo, esse encontro pessoal com Cristo que repete a parecida constantemente para os sacramentos. A centralidade da Eucaristia não é clara. É mais clara a procissão de Nossa Senhora de Nazaré da Imaculada Conceição muito mais evidente do que a centralidade da salvação em Cristo Jesus, único Senhor e Salvador do homem da história da humanidade e da família. O resto é necessário no contexto cultural em que nós movemos. Mas isso não leva a opção sócio-transformadora que é essencial para um povo secularmente, como acabamos de dizer, abandonado e onde precisa ser semeado o evangelho que, como Paulo diz em Romanos 1,16 o evangelho é força de Deus para a salvação e aí se integra a salvação, libertação bem entendida, desenvolvimento humano integral, tudo aquilo que se entende por salvação do homem e que está na Sagrada Escritura e no Magistério da Igreja. Daí, temos partido para a procura de vocações autóctonas, autóctonas, temos conseguido algo, mas ainda não temos aquela base própria de uma Igreja particular como para sermos erigidos em dioses e ainda não temos essas condições. Sinal de que falta evangelização suficiente, autonomia econômica, falta também essa inculturação necessária porque nem temos tempo para dedicarnos a essa inculturação que é um elemento essencial em toda evangelização. Essa questão da presença da Igreja, vamos dizer, a Diocese do Marajó há cerca de 182 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, e uma população, não sei, quanta é a população? 260, 270 mil habitantes. Como é que o número de igreja, como igreja, número de sacerdote, de leigos, de leigos que levam, missionários, como é que tem sido também esse trabalho nesse sentido? Nossa Prelacia tem 73 mil quilômetros quadrados, Nossa Prelacia, porque ao lado está a Diocese de Ponta de Pedras, que é um terço tanto em extensão como em população. Temos 320 mil habitantes e em extensões enormes, distâncias enormes. Se eu, por exemplo, quero visitar a Najás desde a sede episcopal, que é sobre, eu preciso, dois dias e duas noites viajando em barco com escalas em Belém e em breves. Se de Portel querem ir à última comunidade mais longínqua, são 26 horas de distância da sede parroquial. Neste contexto é que nos movemos, são 500 comunidades eclesiais de base que fazem o tecido e a contextura eclesial humana até, poderíamos dizer, social e econômica de todo o nosso Marajó, da nossa prelazía. A realidade do leigo na nossa prelazía é essencial. Sem a presença do leigo não teria igreja do Marajó. Mais ainda, sem a presença da igreja do Marajó, a sociedade marajóra, como tal, não seria mais uma sociedade existente. Por quê? Porque as ameaças de todo o tipo, até a perda de consciência do que deve ser uma sociedade minimamente organizada, se tivesse perdido, se a igreja, sobretudo nos últimos anos, não estivesse defendendo os direitos básicos da pessoa, como é o direito à vida, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito a ter um trabalho, porque entre nós existe um desemprego estrutural, se não tivesse sido na potência profética de muitos em nossa prelazía, não teria sentido nem de identidade marajóra, nem de identidade social minimamente constituída. Isso se deve atribuir, e não por ser bispo do marajó, da igreja católica, precisamente à presença da igreja. O senhor constantemente tem ameaçado de morte no sentido por causa dessa denúncia de violação dos direitos humanos, muitas vezes aqui no Pará existe, com a questão da impunidade, com a questão da violência, que é muito grande, também o senhor sofre com a questão da ameaça de morte. Como é que o senhor convive com isso e como é que tem sido esse trabalho, justamente por que essas pessoas têm alguma coisa contra o senhor, justamente se o senhor está mostrando as mazelas de uma situação tão grave como algumas que acontecem no marajó. As evidências de perseguição ou de intenção de eliminar-me aparecem em 2007 a partir de grupos precisamente de tráfico humano, que será o tema da próxima campanha da fraternidade o ano que vem, e onde a irmã Henrique está aqui, que é também ameaçada de morte como eu, muito mais do que eu, ela é uma grande protagonista neste combate em toda a região, também do Marajó, mas em todo o Pará e diria na Amazônia, contra esta ameaça permanente que está oculta e que para muitas consciências amazônicas é um problema não substancial, que não tem muita significação. Nesse sentido, começou em 2007, sei que ainda estão detrás de mim porque esta luta tem seguido, Deus nos tem inspirado para não cansar, para não ter medo, porque chegou um momento em 2007 em que alguém me advirtiu, não alguém, mas alguns amigos me disseram, não, senhor, não entre aí, que esses grupos de traficantes, de pessoas são muito perigosos e estão organizados. Eu tomei consciência desta realidade. Eu tive medo, eu tive medo. Tive que dobrar meus joelhos diante de Deus, tive que pedir a força de Jesus Cristo e de Nossa Senhora para seguir. Eu percebi que os passos que estava dando eram passos em marea móvel, diza, e que passos que estava dando para frente eram irreversíveis. Até o final da minha vida, minha existência de homem e de bispo ia mudar, como tem sido. Essa consciência levou comigo. Aquele que me acompanhou e me avisou de que tanto ele como eu estávamos sendo ameaçados ou mataram depois de quatro, cinco meses de ter recebido da boca dele por telefone este perigo e esta ameaça. Posteriormente, sem dúvida nenhuma, estes grupos têm seguido agindo com quase toda impunidade, com absoluta impunidade, porque um dos grandes problemas da nossa Amazônia é a impunidade e, em consciência, posso pensar que eles também estão perseguindo-me. Mas tem outras fontes de perseguição, como o tráfico humano, não tenho percebido, não tenho chegado nenhuma chamada telefônica, porém, é muito claro, porque eu me posiciono claramente contra a tomada de posse por parte do tráfico de drogas do Marajó. Temos já consciência quase, quase evidenciada por fatos de que quatro, mais ou menos quatro, municípios do Marajó estão controlados pelo narcotráfico. E a gente fala, e temos que falar, e temos que unir forças, porque, do contrário, nas mãos do narcotráfico vai ser o final e o sepulcro do Marajó. Mas tem outras atividades, por exemplo, políticos, alguns políticos, nas últimas eleições, onde a ameaça para a gente aparecia também, claramente, por parte de algum político até evangélico, até evangélico da Assembleia de Deus, que tinha gente ao serviço dele e que tinha ouvido, não sei se era verdade ou não, vozes seguras de que teria mandado matar a um adversário político. Nesse confronto, a vida, no Marajó, é precisamente de luta en nome do Senhor, como ajuda do Evangelho e na alegria de servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Sou consciente do perigo que corro e peço a nosso Senhor que me dê fortaleza para seguir para frente, porque na verdade ele me tirou medo a morrer. Me tirou medo a morrer e não tenho perdido nem um minuto de sono e, aliás, muitas vezes penso que se um dia tenho nosso Senhor me pede dar o testemunho da fé e do amor ao povo para o qual ele me destinou como pastor, se tenho que dar esse testemunho darei com muita alegria para mim será o cume e a realização máxima onde pode chegar minha vida de homem, de cristão e de bispo. Mas isso tudo pela glória de Deus, pela força do Espírito Santo, nada pela minha parte porque eu sou covarde e aqueles que estão ouvindo, eu digo, não tenham medo porque hoje tem muito medo, não só no Marajó, no Marajó o inimigo do amor não é o ódio, o inimigo do amor e o medo e em todo o Pará e em toda a Amazônia é isso, muita gente que não apoiada em Cristo Jesus tem que ter medo, lógico, as ameaças à família, aos filhos, a tirar o emprego deles, a ficar socialmente mortos e eliminados, porém, no poder de Deus e no poder da esperança que consiste na confiança, nesse amor indestrutível dos braços dos braços do Pai que nos leva pessoal historicamente para frente não devemos temer, não tenham medo queridos, não tenham medo. Obrigado também por esse testemunho, tenho certeza que nos acompanha esse grande amor que o senhor tem pela Amazônia e pelo povo aqui do Marajó. Nós vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida conversando com Dom José Luiz Ascona sobre a realidade do Marajó e o trabalho pastoral que ele vem realizando no arquipélago do Marajó. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando a alegria de termos aqui entre nós o bispo da Prelagia do Marajó Dom José Luiz Ascona que esse grande defensor dos direitos humanos que você acompanhou no primeiro bloco o testemunho de vida o testemunho de vida evangélica também mas o testemunho cristão de ir contra a correnteza e lutar contra todas as coisas que são males da sociedade. Eu queria saber todas as situações Dom Ascona hoje como é que está a situação por exemplo da exploração sexual contra as crianças contra os adolescentes contra as mulheres melhorou alguma coisa depois dessas denúncias que o senhor e tantos outros vem fazendo as coisas estão regredindo ou continuam graves? O que é que pode ser feito nesse sentido? eu considero que tanto no Marajó como no estado do Pará onde teve o ano 2009 aquela comissão aquela CPI contra abuso sexual e exploração sexual de menores ainda continua a problemática talvez agravada porém houve avanços no sentido seguinte aquilo que parecia e era um cadáver dentro do armário através desta CPI onde a igreja colaborou de modo determinante sobretudo a partir da Comissão Justiça e Paz na pessoa de Irmã Enriqueta o cadáver caiu de dentro do armário para o chão todo o Pará percebeu de que era uma problemática gravíssima e extensa algum político deputado por exemplo ele ele sefer ele teve que se afastar para não ser processado e outros também o irmão da então governadora Ana Júlia ele foi processado etc houve uma descoberta e uma iluminação de uma realidade que estava encoberta estava nas trevas a partir daí os criminosos pedófilos em concreto eles começaram a tomar cautelas e prevenção esse é um elemento positivo a tomada de consciência de toda a população paraense e também uma razão da problemática tão grave foi um elemento bem positivo outro foi que começaram novos atores nesta luta a começar pelas crianças hoje tem crianças que elas mesmas têm a capacidade e a coragem de denunciar abusos sexuais ou intentos de abusos sexuais por parte dos próprios familiares pais sobretudo padrastos tios etc etc coisa que antigamente era impensável através das comissões de justiça e paz a vigilância sobre este tipo de abuso se faz cada dia mais intensa e apesar das dificuldades com que contam estes conselhos da juventude e da criança se luta cada vez mais e se está exigindo das nossas autoridades posicionamentos mais evidentes em sentido negativo podemos dizer que a impunidade em grande parte segue devido também a aleniência das leis que castigam este tipo de abusos se deveria impor castigos mais fortes e como isto digo também há clérigos que pode haver que ainda não se comprovou está em tramitação algum caso de algum presbítero aqui no norte 2 também com todos o sistema da igualdade não exigir exigir justiça para as vítimas para as famílias seja quem for a impunidade ainda é uma realidade triste em geral em todo que diz respeito a justiça que não para e mais em concreto com relação a impunidade dos abusos sexuais e da exploração sexual por exemplo o ano 2009 o ano desta CPI a CPI viajou a todos os municípios do Marajó em breve tinha tinha havido 118 denúncias de causas de casos de abuso sexual de menores somente 4 estavam sendo procesados e um índice absurdo aberrante mas se olhamos por exemplo a um programa que apareceu aquele mesmo ano 2009 em um fantástico dia 30 de maio de 2009 vemos como em Porto havia casos como este muitos viram e assistiram a este programa de máxima audiência em geral do fantástico como é fantástico um repórter perguntando a uma mãe de família esta jovem de 17 anos por quanto a senhora a venderia para nós a palavra era venda e a resposta da mãe por 500 reais estaria bem esta abominação a ouviu a viu todo o Brasil a seguinte pergunta do mesmo repórter e esta menina de 10 anos por quanto a deixaria a senhora para esta noite para nós dois a resposta da mãe pode ser por 10 reais ou pode ser 4 louras cervejas esta abominação a conhece todo todo o Brasil conhece justiça conhecem promotores conhecem prefeitos conhecem todos e o mesmo o mesmo repórter perguntando esse mesmo ano nesse mesmo programa a uma jovem entre 15 e 16 anos esta cidade depórter ela é boa para se viver é uma cidade boa para jovem resposta da jovem esta cidade é um inferno quem vai vir a nos libertar essa frase eu a levo aqui no coração e dessa parte até o dia de hoje não tem mudado muito seria é necessário que as nossas autoridades vigiassem muito mais por exemplo nas beiradas dos nossos portos dos nossos municípios de do Marajó a altas horas da noite não é difícil encontrar meninas de 12 de 14 anos prostituindo-se entrando em barcos saindo dos barcos etc tem que ter muita mais vigilância os juízes tem que agir com muita maior contundência com seriedade devem ser protegidas as vítimas que muitas vezes não são protegidas se podem colocar muitos exemplos e muitas justificativas a esta ausência do Estado na assistência às vítimas muitas se pode falar de que em Marajó é uma realidade muito comum tudo se pode falar porém o que está faltando é um posicionamento declarado forte direto das nossas autoridades das famílias também de todos os que têm autoridade em nossa região para impedir um tráfico humano um abuso sexual deste tipo uma exploração sexual de tamanhos resultados e de tamanhas consequências como são o que poderia ser feito nesse sentido do Ascona por exemplo de conscientizar a população também a população esclarecida mas também o governo as autoridades governamentais desse problema sério para reverter o que é necessário que passos o senhor analisando a situação como é hoje toda essa problemática que passos que prioridades deveriam ser dadas para reverter um quadro tão grave assim primeiro deveria ser uma reflexão sobre o próprio serviço que as autoridades chamemos aqui do Pará realizam com que elas ama todo o Estado e em concreto ao Marajó não é somente a questão do abuso sexual de menores do tráfico humano também às vezes de menores sino de realidades tão contundentes como a fome a fome e a fome das crianças quando nesse mesmo ano 2009 fiz a visita pastoral ao município de Breves falando como os vereadores e como viceprefeito na parroquia eles me afirmaram com contundência mon senhor tem crianças aqui na própria cidade de Breves que desmaiam de fome na escola como como se pode permitir pensei eu e disse diretamente para os vereadores que faziam esta denúncia eu non acredito que isso possa acontecer a revolta a raiva a indignação deles foi tan grande que me disseram nós podemos trazer aqui todo tipo de testemunhas para aprovar esta afirmação mon senhor é verdade como se pode explicar que o ano passado em Portel na visita pastoral no mês de maio uma professora me dicesse mon senhor faz três dias uma menina de 12 anos se queixava de dores eu disse vamos para o hospital eu te acompanho não tenha medo vamos lá e ela seguia dizendo não é nada professora vamos seguir não é nada até que depois de muito tempo ela deu um grito professora eu tenho fome quero dizer que não não é só a realidade do abuso sexual de menores que é gravíssimo é que a própria figura da criança e do jovem no Marajó ela é desprezada e em geral também em toda a Amazônia porque se falamos do Marajó falamos de uma realidade emblemática mas esta realidade emblemática se consubstancializa se faz realidade também em todo o Pará de um modo ou de outro partindo daí para o desemprego partindo daí para a questão da da demolição da consciência ética que está acontecendo de fato através das famosas bolsas as famosas bolsas família que são boas a bolsa família a bolsa escola etc tantas bolsas que muitas vezes ao não criar por parte do governo um trabalho nobre um trabalho digno que faria independentes as famílias económicamente e ao mesmo tempo as farias políticamente independentes não submetendo as ao curral eleitoral que impõe o governo tanto de Lula como este seria um povo livre mas assim nunca vai ser um povo livre a partir daí de que a demolição do costume de trabalhar da perda de conhecimentos do cultivo da cultura de realidades que antes se cultivaban no Marajó de realidades que pertenciam ao povo e que agora se perderon porque com estes subsídios não acompanhados com desenvolvimento integral em concreto de emprego digno estão levando ao Marajó a uma demolição repito por terceira vez ética que é preocupante e da parte das nossas autoridades se deveria chegar é uma opinião minha e estou defendendo ultimamente sempre a uma federalização do Marajó o próprio senhor gobernador com todo respeito que ele merece todo respeito que ele merece ele mesmo nos diz antes da celebração do segundo turno das últimas eleições ele diz para um grupo de políticos do Marajó e algumas pessoas interessadas no ven do Marajó a pergunta que fazer com o Marajó ele diz nós vamos apoiar decididamente porém ninguém se chame a engano o estado do Pará não tem condições de colocar a região do Marajó a um patamar de desenvolvimento básico como está tendo o Brasil se o senhor governador está afirmando esta realidade Marajó tem que tomar as conclusões lógicas disso se o estado não pode temos que recorrer a federação existe um movimento graças a Deus de conscientização e todo o povo Marajó está avançando nesta consciência de que sem federalização não tem um Marajó livre eu acho que é o melhor caminho esse o único ao modo meu modo de ver é o único porque porque outros intentos como por exemplo ressuscitar o plano de desenvolvimento integral e sustentável aprovado no governo Lula e também no estado por parte do estado o que lhe cabia por parte da governadora Ana Julia foi encalhado precisamente por aqueles que o colocaram em alto mar eles mesmos se encarregaram de que não funcionasse os intentos de resurreição desse plano estão chamados ao fracasso por quê? porque foi um projeto elaborado desde uma perspectiva governista desde uma perspectiva governista sobre sobretudo sobre no último ponto que é a gestão do plano a gestão que está nas mãos do governo onde a participação popular está inibida existe participação popular mas não suficiente para chegar à realidade marajoara foi uma criação de um plano de desenvolvimento feita por técnicos exclusivamente onde não se permitiu a presença de empresários nem de sindicalistas nem de movimentos populares de nada e é um plano atrasado 2006 2007 estamos em 2013 muita água passou pelo rio Amazonas e afluentes desde esta data tem que ser revisionado e uma revisão desse plano não levaria a quase nada por outra parte as intenções de aproveitamento econômico de intenções que são perceptíveis hoje em alguns prefeitos do Marajó fazem muito perigoso este caminho de reencontro deste navio encalhado que é o plano de desenvolvimento integral e sustentável do Marajó qualquer outro tipo de saída eu não vejo suficiente por outra parte nossos políticos não estão bem conscientizados nem bem nem mal não querem não querem um Marajó verdadeiramente humanizado em desenvolvimento sino que ou por ignorância não quero atribuir má intenção seria demais de pretensioso por minha parte e não posso julgar a ninguém mas de fato a inoperância a insensibilidade por parte dos nossos políticos nós vamos continuar conversando no terceiro bloco vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida continuando conversando aqui com essa presença do bispo do Marajó Dom Ascona tenho certeza que você está gostando espero você chegamos ao terceiro e último bloco do diálogo aberto e hoje nós temos a alegria de estar conversando com Dom Ascona nós queremos aproveitar também a presença dele para falar um pouquinho da vida humana que tem sido tão ameaçada nós observamos nessas últimas décadas nesses últimos anos no Brasil uma série de projetos que querem legalizar o aborto querem legalizar a eutanásia como é que tem sido o papel da igreja como a igreja na Amazônia a gente escutou nos blocos anteriores essa questão também da dignidade humana que é quer dizer vai contra a vida nós queremos saber como é o trabalho do Dom Ascona e como é que ele vê a importância da vida humana aqui na Amazônia e para a vida da igreja Dom Ascona o evangelho da vida é o mesmo evangelho do amor de Deus ao homem e o mesmo evangelho da dignidade humana não são três evangelhos é um um indissolúvel evangelho evangelho da vida evangelho do amor evangelho da dignidade humana portanto quando saímos e vamos sair o próximo dia 6 de outubro domingo às 8 da manhã da Praça da República até o Cã numa marcha que chamamos pela vida e pela família o que queremos é isto falar ao povo que o amor é a última e a primeira palavra da história da humanidade que se mamou e contextualizado na família não tem como realizar a vida autêntica nem a dignidade humana são três realidades conexas indivisíveis e únicas que estão todas em torno do amor aquele que não experimenta o amor pela causa que seja ele perdeu o sentido da sua vida e portanto perdeu o sentido da vida se eu não me sinto amado eu não vou poder amar eu vou perseguir a vida eu vou ser um inimigo de qualquer outro eu vou pretender defenderme a mim mesmo até desprezando perseguindo ao meu próximo é Caim Caim que mata seu irmão Abel esse acontecimento emblemático narrado nas Sagradas Escrituras continua ao longo dos tempos até o dia de hoje como acaba de dizer nosso querido Eduardo em múltiplos intentos de implantar a cultura da morte porque uma visão da vida errada por completo é uma cultura da morte onde se privilegia a morte dos indefesos a força daquele que é poderoso contra o débil aquele que não tem nem voz para se defender no ventre de sua mãe contra um legislador ou um conjunto do Senado e do Parlamento que defendem que qualquer um pode matar a uma criança no ventre da mãe qualquer um tem direito para fazer isso quando uma sociedade perde o sentido do que a vida humana perde o sentido do respeito a outro e a democracia está ameaçada de morte estamos envolvidos numa cultura de morte vamos gritar este domingo 6 de outubro nós amamos a vida Brasil não quer mortos Brasil quer pessoas vivas Brasil ama o amor Brasil compreende o que é o amor Brasil não quer odio não quer morte que está todo unido Brasil quer dignidade humana quer dignidade e vamos gritar porque as ameaças são constantes e permanentes a partir sobretudo do partido do governo do Estado a senhora Dilma se comprometeu a que no seu mandato o aborto não seria aprobado porém está colocando em ministérios neurálgicos como na mulher como de direitos humanos a mulheres evidentemente abortistas não se pode tolerar sabemos que no estatuto no estatuto do partido dos trabalhadores está não somente aprobado o aborto sino que o aborto será promovido pelo PT até ser implantado em todo o Brasil outra ameaça da família é a questão de por exemplo se nivelar qualquer outro tipo de relacionamento a família hoje é ameaçada não somente essa questão do aborto de situação mas também nivelar qualquer tipo de relacionamento se torna relativista como o senhor vê também o papel da família hoje do trabalho do cristão do católico frente a esses desafios exatamente é o que pretendemos também proclamar com esta marcha publicamente a única família revelada por Deus por instituição divina é a família constituída por um homem e uma mulher porque não existem sino duas identidades sexuais a identidade masculina e a identidade feminina é uma evidência biológica é uma evidência cultural apesar de todas as críticas culturais que faça certo tipo certo tipo de grupos ou de movimentos gays ideologicamente tendendo a controlar a mente da sociedade através de políticos e de projetos aberrantes como tem no senado projeto como este se um rapaz uma moça com 14 anos quer decidir da sua identidade biológica pode decidir e tem direito a ser acompanhado desde os 14 anos até os 18 em que receberá ajuda do SUS gratuita para essa transgenitalização desde os 14 anos ele poderá decidir e portanto o SUS pagará ao médico que proporcionando hormônios e outras realidades médicas e com acompanhamento psicológico levará aos 18 anos se o pai ou a mãe querem orientar essa decisão tanto o pai como a mãe podem ser castigados com prisão de 2 a 4 anos isso está no projeto de lei essa realidade aberrante responde a ideologia gay porque nessa ideologia gay não estão refletidos representados todos os gays porque quantos estão vindo a gritar ao bispo monseñor eu não quero ser mais gay por favor ajude-me e a gente conhece que tem gays que mudam mudam de intenção sexual mudam de comportamento sexual e isto não é homofobia isto é respeitar a dignidade de muitos de muitos homoafetivos que querem sair da angustia da ansiedade pessoal afetiva em que se encontram e que tem que ser ajudados pela sociedade e que não são ajudados como por exemplo nas manifestações da França este ano contra o projeto de Hollande o primeiro ministro de estabelecer e de aprobar o que chama de matrimônio gay tinha muitos homossexuais apoiando a igreja católica a grupos de musulmanos a grupos de judeus por que? porque eles diziam nós não queremos ser catalogados não queremos ser aprobados legalmente como um grupo que tem direito a permanecer a ter os direitos que tem um casamento um matrimônio heterosexual nós queremos ser livres muitas voces entre homossexuais hoje não são respeitadas nós devemos lutar e a igreja também por isto o único a única realização do amor verdadeiramente humana acontece na família constituída por um homem e por uma mulher na igualdade de direitos humanos na diferença sexual e genital na complementariedade pessoal de um com o outro e na fecundidade acompanhada pelo amor não por meio de outros 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 processos diferentes ao que é a união sexual amorosa entre um homem e uma mulher isso queremos gritar por isso e outras muitas coisas por exemplo pela vida na Amazônia que está sendo não ameaçada está sendo eliminada por esses projetos por esses modelos de desenvolvimento que vão contra a população e contra a natureza e contra a ecologia humana e cosmológica e ambiental nós queremos vida nós queremos amor nós queremos futuro nós queremos um Brasil livre queremos um Brasil que respeite a todos também aos homossexuais com todo respeito e o principio de todo respeito é a verdade é dizer as coisas são assim e assim vamos para a Praça da República domingo 6 de outubro para gritar clamar e confesar com alegria e entusiasmo nossa esperança na humanidade na paz na alegria do amor na alegria da vida na alegria de um Brasil com futuro de uma Amazônia livre ok a gente ainda tem um tempinho eu queria saber o seguinte nós tivemos a visita no Brasil aqui do Papa Francisco que ele fala justamente desse amor à vida da responsabilidade da família do trabalho hoje de sair que a igreja deve sair em todos os âmbitos para poder evangelizar eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que tem sido o papel do Papa Francisco para a igreja hoje o que é que ele tem chamado a atenção para os cristãos de um modo geral e para a sociedade de um modo geral ele precisamente como acaba de dizer o querido Eduardo está sendo uma luz elevada e uma cidade sobre o monte está sendo sal está dando sabor aquilo que parecia que a igreja não tinha e tinha também mas eu destaque que ele dá questões como esta por exemplo que sair para a rua em castellano em espanhol ele diz callejeros calle em espanhol significa rua para a rua leigos sobretudo leigos queridos leigos não tenha medo o combate de vocês a luta pela vida pelo amor pela família de vocês leigos queridos orgâncense vamos para a praça vamos todos participar porque isso que quero o Papa Francisco fazer lío fazer lío diz ele lío não bagunça não atacar ninguém sino desde a paz dizer olha a vida é muito melhor que a morte o amor não se pode comparar com o ódio a família é fenomenal todo mundo está gritando por favor eu quero um pai e uma mãe todo mundo vamos gritar estas realidades preciosas que nos dá o evangelho e cujo arauto último é este fantástico providencial Papa chamado Francisco ao qual todos amamos mas vamos amá-lo obedecendo com vigor e com força outro tema interessante dom Asconé é a questão da evangelização na Amazônia aqui na nossa TV Nazaré a gente procura levar através como um programa como esse levar a evangelização ao papel da igreja a vida da igreja aos recantos mais distantes da Amazônia como é que o senhor vê hoje o papel dos meios de comunicação para o trabalho de evangelização numa realidade como a nossa da Amazônia onde existem muitas distâncias a vejo essencial Eduardo nós temos uma radio em breves que se chama Radio Santana somente a branche assinada mas nós temos capacidade de chegar a 10 quilos como qual segundo os técnicos poderíamos evangelizar e anunciar 24 horas o evangelho e os direitos humanos o projeto de Deus sobre a Amazônia através desta radio mas não temos possibilidade é dizer seria uma ajuda impressionante impressionante é uma ajuda impressionante quantos por exemplo através de uma de um programa da Globo que deu faz uns seis umas seis semanas sobre missionários da RCC em breves foi um programa excelente quantos bispos me tem dito na JMJ de Rio de Janeiro parabéns Monsenhor mas como estão evangelizando lá no Marajó eu fiquei comovido vendo aqueles leigos como aquela fé no Marajó como é possível isso impossível tivesse sido eles conhecer na realidade sem televisão sem rádios sem meios de comunicação é um claro exemplo de que é necessário investimento não cansarmos na comunicação em investimento preparar pessoas dispostas e técnicas que levem para frente o evangelho de Jesus para ser pregado desde os telhados desde todos os lugares porque meios de comunicação hoje são necessários para uma evangelização realista atualizada e eficiente estamos concluindo nosso programa deixe uma palavra final que o senhor queira se dirigir aos nossos telespectadores não somente do estado do Pará mas nos estados vizinhos que acompanham a programação da TV Nazaré minha palavra última é de alegria o cristão não pode viver da tristeza seria um triste cristão a nossa missão é anunciar o evangelho que significa anunciar a alegria alegria grandiosa da qual dependem as pequenas alegrias ou menores alegrias portanto a todos desejo essa alegria de Cristo essa alegria do evangelho e desejo também coragem como diz o Papa também coragem não tenham medo Cristo está conosco eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo até estes dias que nos parecen que são o fim do mundo também estes dias Jesus está conosco alegria entusiasmo coragem o evangelho tem que ser levado até os confins da Amazônia até os confins da terra com minha bênção episcopal com meu entusiasmo que vem do Espírito com minha alegria fraterna na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez muito obrigado também aquilo que desejamos tenho certeza que nos acompanhou também desejo o Senhor muita força muita perseverança nesse trabalho nessa labuta obrigado pela presença por participar do nosso programa quem sabe uma próxima oportunidade muito obrigado é você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá tchau Obrigado.